Palmeiras e Portuguesa no Parque Antártica. Caio cobra falta, a bola bate na trave e Marcelo chuta. Repare que Veloso só pega a bola depois da linha. E é Portuguesa 1 a 0. O Palmeiras reage, Kleber cabeceia, Galeano empata na segunda tentativa. 1 a 1. Jauminha avança e acerta um lindo chute. Palmeiras 2 a 1. Segundo tempo, o zagueiro Kleber vai ao ataque, cruza para Luizão concluir de cabeça. E Luizão fecha a goleada, Viola ajeita, a defesa se atrapalha e Luizão não perdoa. Final Palmeiras 4, Portuguesa 1.